Tipo, na noite que você nasceu. E depois... hoje. É? Agora vai pra escola. Te amo. Te amo muito, viu? Tchau, mãe. Até mais tarde, filho. Wanna be with you night and day? Oi, Ginny. Ai, mocinhas. O que foi? Tá sorrindo? Como assim? Sempre eu sorrio. Não, você não sorri, não. Ah, eu acho que é outra coisa. Espera aí. Você transou? Acho que tem razão. Olha só, o pescoço está relaxado e não está fazendo aquela coisa com os olhos. Admita. Talvez sim. Talvez não. Transou. Como arranjou o namorado? Não precisa ter namorado pra transar, Peggy Sue. É verdade. Eu me viciei numa coisa dessas. Quase terminei meu casamento. O quê? Ah, não. Não. Não é isso. Não, eu conheci uma pessoa. Nós saímos, nos divertimos. O quê? Não vão mais se ver? Talvez sim. Talvez não. E você consegue? Ah, parece que eu consigo. Ih, caramba. Lá vem o pai triste. Pai triste? É, é o outro lado do divórcio. A esposa largou há três anos pelo personal truínea e ele anda se arrastando pela escola tentando atrair qualquer mulher que mostre a ele um pouco de atenção. Ah, que horror. Que patético. Qual deles? Um minuto depois. Ah, meu Deus. O que está fazendo aqui? Está me procurando? É... 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 Não, meu filho é que estuda nessa escola. Não diga. É. A minha filha Alice estuda aqui. Ah! Caramba, e a gente nem comentou sobre isso ontem à noite, não é? Ah! Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus.